Hot Dogs 2 e jogo lançamento são dois dos destaques que vão entrar nos próximos dias no Xbox Game Pass de julho de 2022. Por outro lado, Dodgeball Academia vai sair do serviço no final de julho. Bora conferir a lista completa, bora lá! Começando pelo jogo lançamento ao estilo Life is Strange. Em S-Dusk Falls, o jogador acompanha a vida de duas famílias ao longo de 30 anos. S-Dusk Falls fica disponível no Game Pass a partir de amanhã, 19 de julho, no Xcloud, PC e consoles Xbox. Watch Dogs 2 fica disponível no Xbox Game Pass a partir de 19 de julho, no Xcloud, PC e consoles Xbox, permitindo que o jogador hackeie a cidade de São Francisco, controlando o recém-recrutado do DeathSec, Marcus Holloway. O RTS Sins of a Solempar Rebellion promete grandes batalhas com seu império espacial em 21 de julho no PC. Também na quinta-feira, o MotoGP 22 chega ao Xcloud, PC e consoles Xbox, com mais de 120 pilotos e mais de 20 pistas. Finalizando o dia 21, o RPG que se adapta às escolhas do jogador, Torment Tides of Numeneira, fica disponível no Xcloud e consoles Xbox. O site retorna ao catálogo do Xbox Game Pass em 29 de julho no Xcloud, PC e consoles Xbox. Vamos sair do Xcloud, PC e consoles Xbox ao todo dos 5 jogos. Dodgeball Academia, Catamari Damask Reworld, Luminis Remastered, Omnore e Raj & Ancient Epic. Bom galera, é isso aí. Curtiu esse formato dos jogos que entram e saem do Xbox Game Pass? Deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações, que dependendo do feedback de vocês, permaneço nesse formato ou retorno ao formato anterior, que é mais direto. Novos jogos já estão disponíveis para jogar via touch e você confere a lista no link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.